A Gélica André conquistou a 5ª posição da Setúbal Bem em Águas Abertas, a melhor classificação nacional de sempre no histórico da competição. Angélica prossegue o sonho do Rio 2016. Estava um bocado nervosa antes da prova, mas o objetivo foi sempre tentar arriscar desde o início. Se não aguentasse, não aguentei, mas ao menos sei que dei tudo para conseguir chegar ao fim e fazer uma boa prestação. Já no setor masculino, Rafael Gil em 18ª foi o melhor nadador nacional. A prova correu lindamente, não tenho palavras, foi mesmo muito ótima. É pena ter falhado um abastecimento que houve um colega, um internacional, que mandou a mão ao abastecimento e ele caiu e eu não consegui fazer nada. E falhei um abastecimento, é pena. O Campeonato Nacional de Obstáculos realizado em Lisboa acabou por ser um dia triste para a equitação. Colter Zê, considerado por muitos como o melhor cavalo das pistas nacionais nos últimos anos, sofreu uma queda fatal e deixa saudade na família equestra. Colter Zê e a sua cavaleira de sempre Marina Frutuoso de Melo tentavam defender o seu sexto título nacional. É um cavalo que para nós foi tudo e nós queremos guardar sempre os bons momentos dele. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, ao mesmo tempo, aconteceu no sítio onde ele foi feliz e onde fez as suas grandes conquistas, que foram cinco campeonatos de Portugal. O título nacional de Obstáculos foi assim para António Matos Almeida. Um sonho antigo do Cavaleiro de Viseu. Fico para ver as reportagens. As modalidades estão no ar. O norte-americano Charles Peterson e a italiana Rachel Bruni venceram a Setúbal Bay 2015 em águas abertas. Mas para a história da competição fica também o melhor resultado nacional de sempre. A um ano dos Jogos do Rio de Janeiro, Angélica André, nadadora do fluvial portuense, chegou ao fim da maratona de 10 km na 5ª posição. Depois de ter liderado a prova ao longo da primeira metade do percurso, em plena Bahia de Setúbal. Angélica tocou a placa no registro de 2 horas, 6 minutos, 21 segundos. Estava um bocado nervosa antes da prova, mas o objetivo foi sempre tentar arriscar desde o início. Se não aguentasse, não aguentei, mas ao menos sei que dei tudo para conseguir chegar ao fim e fazer uma boa prestação. Mas sentiste-te ali com força na primeira metade da prova para vir para a frente e liderar-te? Sim, me senti bastante bem no início e depois também como conheço um bocado o Sado e as outras atletas não têm um bom sentido de orientação, então eu também liderei um bocado a prova, senti-me bem, só arrisquei basicamente. Este 5º lugar é um bom indício para o teu apuramento olímpico? Sim, foi uma avaliação para antes do Campeonato do Mundo neste momento e fazer uma boa prestação no Campeonato do Mundo também é o que se espera, dentro dos 25 primeiros, não me queria, é assim, se fosse o apuramento já ia dar tudo e vou dar tudo como é previsto, mas temos a oportunidade para o ano de ter aqui a qualificação para os jogos e é aí que eu vou arriscar tudo. A presença feminina nacional na Setúbal Bay completou-se com Vânia Neves, 12ª classificada com 2 horas 8,46. Este ano a temperatura da água na casa dos 25 graus até ajudou e o resultado supera as expectativas da nadadora. Foi melhor do que eu estava à espera, tendo em conta a prova do ano passado, foi muito difícil, a água estava muito fria. Este ano não, foi uma temperatura melhor para mim, eu consegui manter no grupo da frente até 4,5 voltas, o que é ótimo, por isso para o ano vamos tentar ir as 6 voltas com elas. E agora o setor masculino. Rafael Gil andou quase sempre no grupo dos 10 primeiros, vindo a ceder apenas na fase final da competição, muito por causa de uma falha no abastecimento. O nadador da Associação Naval Amorense acabaria por ser 18º, no tempo de uma hora 55,35 para os 10 km do percurso. É a minha primeira vez nesta competição aqui em Setúbal. Tinha um bocado de receio porque os meus colegas disseram que era uma prova muito dura e que a água era bastante fria. Mas hoje não. Hoje não, hoje pelo contrário, para mim a água até estava um bocado quente, porque eu gosto de água mais fria. Mas se a prova correu lindamente, pá, não tenho palavras, foi mesmo muito ótima. É pena ter falhado um abastecimento que houve um colega, um internacional que mandou a mão ao abastecimento e ele caiu e eu não consegui fazer nada. Pronto, falhei um abastecimento, é pena. Serás tu o sucessor do Arsene nos jogos do Rio ou não? Não sei. Era muito bom que para o ano aqui nesta competição, aqui em casa, desse para fazer o apuramento ou em Kazan, que é o grande objetivo para este ano. Mas será possível o apuramento em Kazan? É possível, é sempre possível, mas é muito difícil. É mesmo muito difícil em Kazan, devido a água também ser um bocado quente e não ser bem as minhas características. Mas pronto, eu vou à luta. E não havendo a possibilidade em Kazan, depois de novo aqui para o ano? Sim, não havendo a possibilidade em Kazan, há sempre esta oportunidade em Setúbal para o próximo ano. Ainda no setor masculino, seguiram-se os portugueses Hugo Ribeiro, 28º, Tiago Oliveira, 46º e Vasco Caspar, 47º. Muito contacto, era um pelotão muito grande. Eu optei por fazer uma prova mais resguardada, era a minha primeira prova internacional deste ano. Tentei fazer uma prova de trás para a frente, infelizmente na última volta. Perdi contacto com o grupo da frente e depois tentei aproximar-me mais possível até ao fim. Foi uma prova mais ou menos bem conseguida, tinha outros objetivos, só que na terceira volta tive um percalço, levei um soco e consegui perder o grupo da frente. Tive a cabeça para aguentar a prova sozinho, mas podia ter corrido um bocadinho melhor. Há sempre muito contacto nas águas abertas, não é? Muito, muito contacto nas primeiras voltas. O grupo da frente estava sempre a haver muito contacto. Porrada, foi duro, foi uma prova dura. É justo dizer que azarada é a palavra para classificar a prova de Vasco Gaspar. O nadador da SFUP, também candidato aos Jogos do Rio de Janeiro, partiu os óculos logo nos encontrões da saída, sendo obrigado a voltar para trás para buscar um novo par. O resultado, regressou à prova com uma desvantagem de mais de 150 metros dos restantes nadadores. Logo na partida veio uma cacetada no meio dos olhos, partiu a parte dos óculos que segurava as joentes. Não tinha nenhuma hipótese de arranjar, tive de voltar atrás uns 50 metros para ir buscar uns óculos novos. Fiquei logo atrás dos cento e tal metros do pelotão e a partir daí fui sozinho. Estava a tentar dar o máximo que conseguia, mas sozinho é muito complicado. Como é que é nadar assim, sozinho, ver os outros à frente? É difícil. Eu tentando ver se alguém quebrava e ficava para trás, ainda conseguia apanhar três. Mas é ainda mais duro, se uma prova de 10 gols é dura, assim ainda fica mais. Mas não podia desistir e foi um treino. E agora a Kazan, capirato do mundo? Agora a Kazan, espero que não haja óculos quebrados lá. E foi uma pena porque era um bom teste, a água estava relativamente boa para mim. Queria-me testar, mas vai ser em Kazan. Mas o aparamento em Kazan será muito difícil para os Jogos, para o Rio? Sim, é muito difícil, são os dez primeiros lugares. A competição está cada vez mais forte, mas temos que acreditar que é possível. Mas ainda há a derradeira oportunidade aqui para o ano, em Setúbal. Sim, será aqui para o ano e se a água estiver aqui como está este ano, as hipóteses são melhores. E agora o balanço global da prestação portuguesa na Setúbal Bay, com o diretor técnico nacional, José Machado. Acho que foi uma prova muito bem conseguida. Os resultados tenho que dizer que ultrapassaram as expectativas. Apontava-se que seria um bom resultado, já seria um muito bom resultado conseguir uma classificação dentre os dez primeiros no setor feminino e seria um muito bom resultado conseguir uma classificação dentre os vinte primeiros no setor masculino. Acho que foi atingido amplamente. O resto da equipa esteve também muito bem, conseguiu competir a este nível. Tivemos mais do que um nadador integrado no grupo da frente durante um largo período da prova. Eu acho que temos que estar muito satisfeitos com o resultado que foi alcançado. Surpreendeu o resultado, por exemplo, da Angélica André, quinta posição na Setúbal Bay, a melhor classificação de sempre do nadador português, aqui na prova? Tenho que dizer que, por um lado, surpreendeu-me. Por outro lado, nós sempre acreditámos que a Angélica tem condições para competir a este nível. Portanto, acabou por ser a concretização, depois da prova do campeonato nacional, onde a Angélica competiu com todos os competidores masculinos, fazia-me pensar que aquele ritmo não era mais lento do que o ritmo das melhores nadadoras aqui. E acabou por se concretizar isso. Quero também destacar o resultado do resto da equipa, do Rafael, que é o primeiro ano que ele está a competir a este nível e, portanto, abre uma esperança de poder vir a obter grandes resultados num futuro não muito distante. E queria também salientar um outro aspecto que eu considero que é muito importante. Eu, este ano, devido às minhas funções, tive a oportunidade de acompanhar muito mais perto o trabalho que estes nadadores fazem. E, de facto, é uma alegria muito grande quando os resultados, digamos, concretizam esse trabalho que é realizado. E a fechar a reportagem junto dos vencedores da Stubal Bay 2015. Um setor masculino de vantagem para o norte-americano Charles Peterson, que, a partir da quarta das seis voltas da competição, assumiu o comando e não mais o largou. A vitória em Stubal acabou por ser um bom estímulo para o nadador, que vinha de resto de uma sequência de resultados menos positiva. O norte-americano registou uma hora 54-23. E no setor feminino, vantagem para a italiana Rachel Bruni, que tocou a placa na praia de Albuquerque, no registro de duas horas 5-24. A corrida foi muito bonita. São foram quatro giros tranquilos, depois recuperaram os masqueiros e nós nos estivemos um pouco. E tenho preso vantagem junto ao japonês, tenho mantenido e, no final, tenho tentado dar mais para vencer. Depois de um período de lesões, o triatleta João Silva protagonizou um regresso bem grande com a medalha de prata nos Jogos Europeus de Baku. Uma conquista que moraliza o atleta na fase final da campanha para os Jogos do Rio de Janeiro. Como já tínhamos falado há algum tempo, o principal objetivo é mesmo estar nas melhores condições daqui a um ano e alguma coisita no Rio de Janeiro e é para isso que estamos a trabalhar diariamente com esse intuito. Portanto, é porreiro que no processo tenhamos estas recompensas, mas de olhos postos no principal objetivo. A entrevista mais à frente na edição. O Campeonato Nacional de Obstáculos realizado em Lisboa acabou por ser um dia triste para a equitação. Colter Z, considerado por muitos como o melhor cavalo das pistas nacionais nos últimos anos, sofreu uma queda fatal e deixa saudade na família equestra, numa altura em que tinha completado 18 anos de idade. Colter Z e a sua cavaleira de sempre Marina Frutuoso de Melo tentavam defender o seu sexto título nacional de obstáculos, quando o conjunto não consegue ultrapassar uma sequência tripla e Colter Z fratura à mão direita. Perante a situação, não restava outra solução aos proprietários para além da difícil decisão de abate. E apesar da queda, Marina Frutuoso de Melo não sofreu qualquer lesão. A decisão é da família, mas acima de tudo pelo bem-estar animal e pelo respeito que nós temos e tivemos sempre por este cavalo que é único e por tudo o que ele nos deu. As radiografias foram extremamente conclusivas. Havia várias fraturas, portanto, tudo o que se pudesse ainda tentar fazer de bricolagem, entre aspas, veterinária, não levaria a que o cavalo pudesse sequer viver minimamente com as condições que ele mereceu sempre. É um cavalo que para nós foi tudo e nós queremos guardar sempre os bons momentos dele. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, ao mesmo tempo, aconteceu no sítio onde ele foi feliz e onde fez as suas grandes conquistas, que foram cinco campeonatos de Portugal. Exatamente há um ano vimos o Colter aqui, durante a cerimónia de entrega de prémios, empinado, chitadíssimo, a viver o momento como ele gostava. Era um cavalo que, felizmente, vivia bem as coisas e ele parecia que percebia tudo. E até hoje, no momento em que o tivemos que tirar daqui, ele, com uma mão que não conseguia pousar no chão, viu a porta da carrinha dos cavalos aberta, deu meia volta e atirou-se lá para dentro. Ah, é para mim ir embora. Ok, vamos lá. É nobre. Os grandes heróis morrem de pé. Foi o que ele fez. Como é que está a Marina? A Marina está bastante abalada, uma relação muito estreita, muito especial. Conseguirmos ter este cavalo connosco durante todos estes anos foi extremamente difícil, porque foi um cavalo cobiçado pelos grandes proprietários do mundo hípico. Conseguimos, contra ventos e marés, aí sim tomar uma decisão familiar de vamos guardá-lo, temos-lo desde os seis meses, vamos conseguir guardá-lo, tê-lo ao nosso lado. E como o grande garanhão que ele foi, ia-nos compensando com essa parte que o fazia feliz a ele e que acabava por contribuir para nós e para a nossa coadularia e para o nosso trabalho. deixa-nos um legado de mais de mil filhos, portanto isto fala por si só. Nunca nenhum cavalo em Portugal teve tantos filhos, nem pouco mais ou menos. Uma referência mundial, filhos espalhados por toda a parte. E pronto, temos que guardar o bom dele, a alegria dele sempre e um herói, sem dúvida alguma, que ele foi. Já me disseram aqui esta tarde que foi o melhor cavalo que já passou pelas pistas portuguesas e que muito dificilmente poderá haver outro, idêntico, similar, está de acordo? Modeste à parte estou. Efetivamente, as qualidades dele, tanto como cavalo, mas especialmente como saltador, eram únicos. Um cavalo extremamente inteligente, extremamente limpo, um desportista de excelência. A parte do limpo, quer dizer, ele sabia perfeitamente que aquelas varas que estavam ali não eram para se tocar. E hoje acontece o que aconteceu, precisamente por isso. A distância estava demasiado curta, do primeiro para o segundo elemento do triplo. Ele deu um salto muito grande no primeiro e disse, eu não quero tocar no segundo. E ao ter que se esperar pelo segundo passo, ele preferiu atirar-se. Porque tocar ele não queria, ele nunca gostou de tocar. Em virtude dos seus 18 anos de idade, Colterzer iria justamente terminar a carreira em agosto, no Campeonato da Europa agendado para Akan na Alemanha, a Catedral do Mundo Equestre. Ora, foi justamente com Colterzer que a Cavaleira Marina Frutuoso de Melo se lançou no circuito internacional, conquistando inúmeros grandes prémios e cinco campeonatos de Portugal. O conjunto apresentou-se ainda por três vezes no Campeonato da Europa. O veterinário João Pedro da Costa Pereira explica-nos que a fratura de que foi vítima Colterzer determinaria a decisão dos proprietários. Neste caso, em termos teóricos, se fosse uma pequena lesão no membro anterior, como o cavalo podia prosseguir a sua função de reprodutiva, que não de utilização, mas reprodutiva, caso se pudesse ser facilmente recuperável, tinha todo o interesse em fazer. Infelizmente, não é o caso presente. Infelizmente, confirma-se a situação da Bata? Essa decisão depende dos donos. Mas o que se confirma são graves lesões ao nível dos ossos que eu referi. Numa situação destas, o que há a fazer para minimizar as dores que o cavalo tem naquele momento? Qual é que é o seu procedimento? Foi o que foi feito pelos meus colegas que atuaram também. Isto é, a imobilização o mais possível da zona. Tal aquilo que se passa com os humanos para que não haja movimentos a nível da região afetada e que, portanto, movimentos que desencadeiam a dor. Quanto mais estabilidade houver, menos dor haverá. O controle da dor é importante porque a supressão completa de dor em determinados casos clínicos nem sempre é o mais interessante para a vítima, seja um animal ou seja um humano, porque a supressão total da dor pode originar outras situações e agravamento de lesões. Portanto, tudo tem que ser feito com equilíbrio. E quando o animal estava prestes a poder ser carregado na ambulância que o levou da pista, foi medicado no sentido de ter menos dor. E assim, caminho aberto para um novo campeão nacional de obstáculos. António Matos Almeida deviseu-se a gracia campeão depois do objetivo máximo de lhe ter fugido nos dois últimos anos. Fiquei muito perseguido e que andava a fugir já há alguns anos de duas vezes que tinha vindo para a final do campeonato bem posicionado e que me saiu completamente furado. Olha, hoje tornou-se realidade e ainda nem quero acreditar. Nem consigo acreditar ainda. Nas duas últimas edições acabaste por chegar à final não propriamente a 100%, acabou-se sempre por correr algo mal, foi isso? Sim, às vezes também, quer dizer, acaba por ser um bocadinho, apesar de estarmos a saltar o mais alto nível, não sou um cavaleiro que anda aqui há muitos anos, comecei tarde, e venho de lá de cima do norte, acaba quase por ser difícil uma pessoa. E sentia-me sempre um bocadinho acanhado e um bocadinho, olhe, não tão à vontade. E deixava-me sempre levar pelas emoções. E este ano, olhe, consegui ser mais forte que as emoções. Apesar desta satisfação, hoje foi um dia muito triste para o hipismo nacional. Que memórias do Colter? Olhe, o Colter era aquele cavalo que nós só conseguíamos ser campeões se ele não entrasse. E hoje, perante a prova que ele ia fazer, de certeza queria acontecer o mesmo. Eu hoje estou aqui, felizmente ganhei o campeonato nacional, mas se calhar não teria ganho se ele não tivesse dado a queda. Porque foi um cavalo, se calhar, ouvi há pouco a dizer que teria sido dos melhores cavalos que passou, eu posso lhe dizer mesmo que se calhar foi o melhor cavalo que passou em Portugal. E tão cedo se calhar não irá passar outro. Depois de um período de lesões, o triatleta João Silva protagonizou um regresso em grande com a medalha de prata nos Jogos Europeus de Baku. Uma conquista que moraliza o atleta na fase final da campanha para os Jogos do Rio de Janeiro. Foi sem dúvida um grande momento, fiquei bastante feliz, principalmente por regressar ao pódio e por ter uma performance da qual me posso orgulhar, vá lá. Mas ainda, como já tínhamos falado há algum tempo, o principal objetivo é mesmo estar nas melhores condições daqui a um ano e alguma coisita no Rio de Janeiro. E é para isso que estamos a trabalhar diariamente com esse intuito. Portanto, é porreiro que no processo tínhamos estas recompensas, mas de olhos postos no principal objetivo. Mas esta medalha em Baku, ainda para mais depois da lesão que tu tiveste, é um bom ânimo? É sem dúvida, dá outro ânimo, dá outra confiança que realmente o trabalho que estamos a fazer é sustentado e é uma coisa que é bem feita. E a partir daí acho que é continuar todos os dias com fé e com força para que as coisas corram bem. Ainda recuperando a prova de Baku, fizeste uma recuperação extraordinária no último segmento, na corrida? Sim, como qualquer triatlo, vamos lá, todos são muito diferentes e aqui ele tinha essa particularidade de estar muito calor. Infelizmente, deixámos uma fuga vingar e permitimos-lhes bastante tempo. No final, como estava tanto calor como dizia, toda a gente quebrou bastante. Eu, felizmente, conseguia manter um bom ritmo na corrida e isso foi-me permitindo ir ganhando posições. Cheguei ao segundo, fiquei super contente. E agora, imagino, muito confiante para o teste de evento? Vamos ver, também o percurso foi revelado há bastante pouco tempo, é um percurso principalmente no segmento de ciclismo que tem umas subidas, não é tão fácil como possa parecer. Portanto, é um percurso bastante desafiante, vamos ver, é a primeira vez que vou ao Rio, portanto, não tenho assim grandes expectativas, vamos ver. Este vai ser, não tanto com o objetivo de fazer uma excelente classificação, mas também recolher bastante informação para poder preparar para o ano. O triatleta João Silva, um dos 10 medalhados nacionais nos Jogos Europeus de Baku. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri